Olá, lindonas do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, tô passando aqui, tá? Um vlogzinho aleatório, tá bom? Só pra bater um papo com vocês, sexta-feira não teve vídeo no canal, e hoje eu vou colocar esse vídeo aqui, tá? Gente, nem todos os dias a pessoa tem um assunto pra tá colocando aqui, porque, pra quem não sabe, né, o meu canal aqui é sobre empreendedorismo, sobre... eu tenho loja de roupa aqui no quarto do meu apartamento. Então, gente, nem todos os dias a gente tá bem pra gravar tudo, tem muitas coisas que desmotivam a gente, o nosso dia-a-dia, e deixam a gente cabisbaixo, sem vontade de fazer nada, infelizmente. E está tudo bem a gente tirar um tempo pra gente, a gente, muitas vezes a gente se cobra muito, né? Eu mesma sou uma pessoa que eu me cobro muito. Então, por isso que eu tô vindo gravar esse vídeo aqui aleatório, porque, confesso pra vocês, gente, que eu tô sem ideias de vídeo, porque é uma coisa e outra, é tanta coisa no nosso dia-a-dia, na nossa mente, tanta coisa que acontece, que acaba deixando a gente meio assim, né? Então, eu quero que vocês dêem dica aqui, tá bom, no canal, comente aqui o que vocês querem que eu traga aqui no canal, e, como é que se diz, às vezes eu me sinto muito sobrecarregada. E é aquele sistema, tudo tem que ter uma motivação, né? E aqui, pra vocês que não sabem, né, aqui o, como é que se diz, esse trabalho da gente do YouTube, quem é YouTube é iniciante e sabe do que eu tô falando, a gente trabalha, 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 e é muito difícil você ver resultado. Então, isso, gente, é muito desmotivador, a gente fica desmotivado, porque, gente, a melhor coisa é você trabalhar e você ter aquele incentivo, né? E parece que trabalhar no YouTube, parece que você tá enxugando gelo, tá entendendo? Não é que você é tão ruim, nem é que eu sou tão ruim, é porque, infelizmente, como é que se diz, tudo leva um tempo, um processo, né, gente? Então, eu tô passando pelo processo, e, às vezes, eu trabalho tanto, como vocês mesmos veem aqui no meu canal do YouTube, eu sou tão dedicada, alguma vez que eu não posto vídeo, tudo, e toda semana tô ali naquela rotina, tudo, de tá, como é que se diz, postando aqui pra vocês, pra não deixar vocês sem vídeo, porque eu tenho um compromisso com vocês, entendeu? Só que parece que, sei lá, poxa, é como se a gente estivesse enxugando gelo, porque quanto mais a gente trabalha, menos coisa a gente vê e a gente fica desmotivado, entendeu? Então, é o que tá acontecendo comigo. Eu tô um pouco desmotivada, eu não vou, como é que se diz, cancelar o meu canal de jeito nenhum, tá? Mas eu tô um pouco desmotivada, cansada, além de tudo, ainda tenho os meus problemas, tudo, e nem todos os dias eu tô bem, tem um dia que eu não tenho vontade nem de sair da cama, mas eu saio assim mesmo, tá, gente? Eu não sou um tipo de pessoa que fica só em cima da cama, não, entendeu? Não é que eu não fico só, realmente eu não fico, eu não consigo. Só que assim, eu tô sem ideias de vídeo pra vocês, por isso que eu não gravei sexta-feira, e hoje eu tô gravando esse vídeo aqui aleatório, que a pessoa tem que estudar, e eu tô passando por um processo, pra quem não sabe, né? Eu tô tomando uma medicação muito forte, então essa medicação tá me deixando muito fraca, muito cansada, com meio mundo de coisa, por conta do meu problema do seio, né? E assim, eu me sinto muito fraca, desmotivada, cansada, irritada, estressada, e aí pronto, aí você trabalha tanto, trabalha tanto, e não vê resultado, aí pronto, só Jesus não é causa. Só que assim, gente, desistir jamais, tá bom? Isso é só uma fase que eu tô passando, e com fé em Deus vai melhorar, mas desistir jamais, desistir, pra mim essa palavra não existe, eu não desisto, eu persisto sempre, sempre, todos os dias da minha vida, e tá tudo bem a gente parar um pouco, dizer, ah, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo, né? E tá tudo bem, porque a gente se cobra muito, né? Se cobra muito e fica pensando o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão falar, né? É complicado demais. E crescer aqui no YouTube é muito complicado, só Jesus não é causa, não é fácil, não é fácil mesmo. Tem pessoas aí que estão há anos, há anos, muitos anos mesmo, e ainda não conseguiu crescer no YouTube, e eu só tô com um ano, acho que um ano é dois anos já, e como é que se diz, e não tem sido fácil pra mim, a carga é muito pesada, muito pesada mesmo, é muito compromisso e pouco resultado. Só que existem pessoas aí que fazem qualquer coisinha e explode, né? Só que assim, nem todo mundo tem essa sorte, infelizmente, é o que tá acontecendo comigo. Mas eu não desisto, tá? De forma nenhuma, e vou continuar assim com o canal, por isso que eu quero que vocês tragam aqui, comentem o que é que vocês querem ver. Gente, agora uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu não vou tá gravando vlog não, tá bom? Por quê? Porque gravar vlog, pode ser que algum dia eu gravo, é bom você ter uma câmera, porque o celular, você tá gravando com o celular, de repente ele poupar e cancela o vídeo, entendesse? E com a câmera profissional, que um dia eu vou ter, que eu creio que eu vou ter, não, por quê? Porque com a câmera profissional, eu gravo hoje um trecho, amanhã eu gravo outro, fica tudo no mesmo vídeo, tá entendendo? E com o celular não fica de jeito nenhum, por mais que o celular da pessoa, que esse celular meio é bom, tudo mais, não tem como. Então, eu vim aqui dar uma satisfação pra vocês, que eu nunca mais gravei, nunca mais não, sexta-feira passada, né? E não quero deixar o canal hoje sem nada, então, ai, eu me cobro tanto, meninas, isso é com a loja, isso é com o trabalho, com casa, com tudo aí, por isso que eu fico assim, com a cabeça muito cheia. Mas eu passei aqui só pra dar oi pra vocês, pedir que vocês comentem aqui o que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Se vocês se inscrevam aqui, tá meninas? Sempre tem vídeos ótimos aqui, quando eu gravo assim, quando eu boto pra trabalhar mesmo, vídeos ótimos, dicas de empreendedorismo, pra meninas que vai abrir um negócio aí, tá bom? Então, é isso, meninas, passei só pra dar um beijinho em vocês, e dizer que está tudo bem, tá? E em breve eu volto com bastante conteúdo. Claro que eu não vou, pra semana vai ter, eu tenho fé em Deus que sexta-feira vai ter também, tá bom? Vou estudar, me preparar um pouco, se tiver, como é que se eu tiver, dentro do meu alcance, eu trago vídeo também sexta-feira, tá bom? Papai, Deus abençoe muito e tchau! Tchau!